Também em São Vicente, o 1º de maio foi marcado por reivindicações dos trabalhadores, melhor salário, celeridade na resolução dos conflitos laborais e revisão da atual Lei Geral do Trabalho. Foram algumas das principais exigências dos manifestantes que também pediram reposição do poder de compra dos trabalhadores no ativo, reformados e pensionistas, bem como a redução do desemprego. Numa só voz, numa manifestação que contou com a participação de pessoas dos diversos ramos profissionais, concentrados na Praça Dom Luís, seguindo depois por várias artérias da ilha. Com cartazes em punho, da classe médica passando pelos professores, bombeiros e cozinheiras das escolas primárias, entre outras, dizem que são muitas antigas e justas reivindicações. A minha é profissional até em 17 anos e tal, tive que passar por um concurso público, que é a exigência da lei para fins de nomeação. Já também há quase 4 anos, não te espera a nomeação e concurso que te desgana a fim. E ninguém do Ministério de Saúde, de Recursos Humanos, que te desgana a gente nem justificação, nem explicação. Onde que as primeiras implica são? Há-me perdendo direito à promoção e progressão para tudo isso de serviço que há-me prestar na administração pública. São Vicente inteiro, tudo tem reclamações a fazer. Não te lhe para lutar por nos direitos, por nos dignidade como trabalhador, porque pessoas de pensar que não te estão de direito, mas nunca te estão de direito no nosso trabalho. Não tem profissionais, inclusive me e um daqueles que te trabalham 24 horas a cada 4 dias. Não te lhe colegas de outras áreas também que te fazer, mesmo do que é que não te está a passar. Não tem casos de neonatologista do Hospital Batista de Sousa que já trabalha 24 horas cada 2 dias. O que é desumano. Não tem colegas que já foi prejudicado do ponto de vista de saúde. Crinha sim que poder trabalhar por causa da sobrecarga de trabalho que não tem tido. Em primeiro lugar, quem não quer ter um salário digno de uma cozinheira. Que salário, quem se conta, tem salário de uma cozinheira, tanto perigo que não tem na cozinha. E também, é só reclamação, só reclamação. Quando já não vê este reclamar, é ameaça, acho que a lista está cheia. Se não fizer reclamação, a lista está cheia, é só que está fora, tem que entrar outro. Os sindicatos agendaram esta manifestação contra o aumento do custo de vida da população. Hoje, no mundo laboral, não tem um conjunto de problemas. Desde a reposição de perda de poder de compra, que, só nos últimos três anos, se não reparar, não tem uma perda de poder de compra acumulada de cerca de 15%. Aquilo que foi reposto para o governo foi 3% e não tem problemas sérios, mais empresas públicas e privadas, em termos de reposição de poder de compra de trabalhadores. Não tem problemas relacionados com a prestação de assistência médica e medicamentosa. Não tem a questão de desemprego, sobretudo desemprego jovem. Hoje, a última taxa de desemprego na Cabo Verde, 2022, dizer que é desemprego jovem, isto ultrapassar 27%. Não tem problemas em relação à administração pública, que é a questão do cumprimento dos acordos do governo, que fazemos aos sindicatos do setor de administração pública, que dispõe de uma cumprida. O Dia do Trabalhador é celebrado anualmente a 1 de maio em vários países do mundo. A data simboliza a luta da classe operária para garantir os seus direitos e reivindicar melhorias nas condições de trabalho.